Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui do meu dia. Hoje é dia 19 de setembro, é domingo. Então, vamos lá, tá? Olha, gente, as rosas. Faz uma semana que eu ganhei. Agora que eu estou começando a secar, ó. Eu ganhei elas da Raquel, que eu estava, né, com Covid, e ela me deu essas rosas. Amei! E esse abacaxi eu também ganhei dela. E aí, gente, não sei, eles não sabem. Olha o seu nenenzinho, né, o seu pintinho, gente? Está chocando a galinha, mamãe, olha. Essa aqui vai... Olha a coisa mais linda, gente. Eu não acredito que tem neninho. Olha a coisa mais linda, gente. Não me pinta, a galinha vai chocar também. Esse aqui também está chocando. Ela está começando a picar. As mamães. Ai, gente. Muito fofo, né? Olha lá. Esse aqui deve vir. Olha a lebozinha, né? Uhum. Aquele ali está bem molhadinho, ó. É, acabou de nascer. Está bem molhadinho. Esse aqui já está mais... Foi essa noite, né? É. Deve ser o primeiro. Agora é cedinho, gente. A gente veio ver, olha só como já está. E aquele acho que acabou de nascer. Eu tenho que arrumar o pinteiro para isso. Olha que linda essa mamãe. Olha a outra aqui. Oh, meu Deus. Está vendo? Não, não me belisca. Está vendo lá que está o ovo? Não sei onde é picar lá também. Deixa ela. Deixa ela, Catinha. Não me pinhe com a galinha. Olha, apaixonei. Eu apaixonei para a mamãe e os filhinhos. Eu vou arrumar o pinteiro dessa. Gente, o galo está aqui. E ele é bravo. O Cleide está aqui comigo porque eu morro de medo dele. Não, mas agora quem sabe que a galinha chocou? E agora? Ele boa de mim. Ele é com a mamãe. Ele sabe que a galinha chocou? Então ele está bem bravo. Eu vou embora antes que ele voa de mim. Olha lá. Gente, eu saí correndo por causa do galo que ele ataca, gente. Olha aí, olha aí. E as galinhas estão ali, né? Chocando, como vocês viram. E o dia está lindo. Olha o sol. Os passarinhos cantando. Dia lindo. Hoje é o galo cantando. Hoje é dia 19 de setembro, domingo. Vou ver se coloco esse vídeo ainda hoje para vocês. E a Seri está aqui, olha. Só escutando os galos cantarem, né, Seri? Aham. Aham. Então, pozinha, gente. Bem pozinha. Gente, olha isso. Que coisa mais linda que a gente pegou ele lá. Olha. Que pequenininho. Olha, gente. Vamos ver a reação da Seri. Olha, Seri. Olha, Seri. O pintinho, Seri. Olha, Seri. Olha, o piadinho dele. Nossa, ele foi com medo, gente. Com medo do pintinho. Olha quem veio te visitar, Anny. A Anny está dormindo, gente. Eu falei se fosse o pintinho aqui para ela. Olha, ela com a touca. Nossa, meu Deus. Acordou. O pintinho veio acordar, Anny. Acabou de nascer. Vai morrer de frio. Gostou, Anny? Está com frio. Está tremendo de frio. Eu vou estar lá. Anny, acorda, Anny. Fala o ei aqui no canal, Anny. Acorda, vamos arrumar esse cabelo. O dia está lindo. Bora lá. Uma cama. Gente, eu vim aqui, né, com o pintinho. E a Seri se escondeu. Ficou morrendo de medo. Se escondeu embaixo do sofá. Aí o Cris foi lá levar eles de volta para a mãe deles, né? Para a galinha. Porque estava morrendo de frio. Fiz um chazinho aqui de camomila. Estou aqui tomando. É só isso. Mais tarde, vamos ver se eu tomo alguma coisinha. E vou ver o que eu vou fazer de almoço. Gente, como vocês podem ver, nós estamos no carro. O cliente está dirigindo. Vai ir aqui. Fala oi. A Anny está aqui atrás. E nós estamos indo... Aonde nós estamos indo mesmo? Vamos lá. Não sei. Ah, agora se eu sou o nome de português. Não sei. Gente, a gente está indo em um lugar... É um pet shop. Ah, é pet shop não. É para comprar ração para os pintinhos ali com vocês. Agropecuária. 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 Para pegar ração para os pintinhos. Mas nem pet shop. Não é pet shop. É. É porque como vocês viram, os pintinhos estão nascendo. Já nasceram cinco. Olha como eu mostrei para vocês. Tão três. Agora já tem cinco. Mas ainda estamos indo lá para me buscar. Eu estou levando, claro, minhas máscaras. Né, gente? Agora eu não tiro mais a máscara do busto. E aí eu vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar um pouquinho do caminho. Lá na loja. Se possível. Vou gravar para mostrar para vocês também. Tá bom? Aí quando a gente voltar, eu filmo para vocês os pintinhos. Para a gente ver se nasceu mais. Tá bom? Então vamos lá. Vai. Gente, agora nós vamos pegar a 95. Olha a 95 Sul. Como diz a página. Fala, 95 Sul. Qual é o nome do lugar que a gente tem? A cidade. É o nome Davis. Davis? A cidade dos... da igualdade rodeio. Por isso que eu vou na Casa Corpetuária. Porque lá tem essas coisas. É pertinho, é 30 milhas. Tá, assim, 50 quilômetros. Nós estamos pegando essa 95, que ela é a principal, né? É. Essa aqui cruza os Estados Unidos. Norte e sul. Deixa eu pegar sentido para trás que eu estou indo aqui. E vai em Nova York. Eu vou te ver com a Deneca. E vamos, vamos lá. Então, vamos ver. I-95 está em preço. É, é, 95. I-95 vai dizer internet. Eu vou testar, não. Eu vou testar, não vou testar. Eu vou testar aqui. Interstate round E o dia está lindo Eu acho não, né? Hoje está sendo o primeiro dia que eu estou saindo de casa Depois do susto É o primeiro dia que eu estou saindo No lugar aqui, você vai para a escola? É, na verdade eu saí e ainda vai na escola, né? Bem pertinho de casa, não é nem 5 minutos nem ponta A via da igreja, o sentido da igreja também, o sentido da igreja É o sentido de ir na igreja de Miami, na congregação de Miami Mas do lado da minha casa tem uma congregação também, mas é de Ponta do Beach, onde eu moro Praticamente somos vizinhos, né? Agora de Miami dá uns 40 minutos de carro Pensando que eu falei em 50 km lá, isso não é pertinho Você falou 30? Eu falei em milho, aqui em casa vai dar uns 20 milho máximo 20 milho dá 32 km, então é um punim, direito de espingarda E a gente vai passar em frente de chacras, síndios? Ah, não passa nada Às vezes quase alguma chacrinha de cidade É uma cidadinha pequena É tudo emendado, né? Tem capacite aí tem que sair daqui Tem que rodar uns 50, 60 km E umas fazendas aí Gente, aqui também tem, né? Tem que fazer ainda Tem que ir lá em casa, né? Naquele quintal Tem galinha lá botando Tá legal, né? Vou virar aqui pra vocês verem um pouquinho Que a estrada Vou deixar quando estiver mais próximo Se não vocês enjou, né? Também a gente vai ver na rua Mas é que tem muita gente que gosta Pra conhecer aqui Quem não é daqui, né? Dos Estados Unidos Ou que nunca veio aqui Tem desejo de vir Gosto de conhecer, né? Eu gostava de ver as coisas Um país diferente, um país diferente Gostava não, eu gosto até hoje de ver lugares que eu não conheço ainda Até mesmo no Brasil Eu gosto de ver os vídeos das pessoas gostando Vídeos de mercado, eu gosto de assistir E os preços Os caras veem essa loucura que o carro faz Vou virar pra vocês verem Por isso que a gente tem que dirigir pra gente Para os outros Porque esse carro aí na frente aí, ó A gente tava filmando virado pra nós Eles não viram Ele ficou com tudo na nossa frente aqui Por nada, né? A pista dele aqui, ó Tá vazia Ele veio e entrou com tudo na nossa frente aqui Entendeu? É assim É do nada, né? Todo lugar tem os seus doidos Aí é assim, né? Passar por dentro aí fica Fica matando patinho Olha lá Aí ele na frente ainda não anda com o carro Sai embora, né? Vai ser cliente Ah, não vem não Aí é homem, vixe Tá vendo? Mas é, essa mulher dirige melhor do que homem Mas é, essa mulher dirige melhor do que homem Nós chegamos aqui, entende, gente? É tão bonitinho aqui Nos apartamentos, né? São uns prédinhos aqui, bem bonito Deve ser bem claro pra eu morar aqui Tá olhando Tá olhando At the next slide Turn left Tá meio bonitinho aqui Chegamos, gente É aqui, ó Vamos lá Ela igualou minha máscara Gente, aqui também tem uns bichinhos Olha aqui Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Tem que falar agora. Aqui os bebês de burros. Entendeu? Mais milhoquinha aqui, ó. Com a galinha. Nossa, mãe, tem sabor de berro. Vamos ver, né? Vai ter um monte. A passarinha, não sei se é desse jeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é pra água. Pra água, tem isso. Olha o tamanho disso. Olha o que eu achei aqui. Os gatos. Olha o tamanho disso. Ai, meu Deus. Eu pisei numa lagartixa, gente. Olha aqui. Nossa, um monte. Tem um monte de lagartixa no chão. Olha o tamanho do gato, gente. Olha. Parece que tem um monte de fio que enche no chão. Gente, já estamos indo embora. Já sentamos lá As coisas. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. Até a série é um presente. Quando chegar lá em casa, eu mostro pra vocês. Vou pegar pra sempre. Tem que filmar pra lá. Agora eu vou filmar pra vocês uma escola linda que tem aqui. Olha o negócio de calar. O lipstick. Eu vou filmar aqui pra vocês verem. Aqui é a cidadezinha. É bem, tipo, o interior. Tipo, não sei. Como se fosse de calar. Olha, tem um cavalo no negócio. Tá marcando. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver que fica mais fácil de filmar assim pra vocês. Vamos começar no race track. Olha esses aparelhamentos aqui. É, Anny. Vamos começar no race track. Comprar aquele relato. Sabe que negócio que eu comprei pra vender. Sim, aqui é lá. É uma escola aqui. Ai, gente, aqui, ó. Desfavou, né? Olha a escola. É bem grande, ó. Aqui é só elementos. É, mas tudo aqui, né? Ó. Ó, tudo aqui é, né? Olha só. Tem até um concerto. Olha que lindo que tem aqui. Tem tudo. Escola, ó. Melo de colo. Tá vendo? Tá branquinho, ó. Vai ficar gostoso. Acho que aqui tem todas as categorias de escola. Tem que ir junto do elementary to high school. É, tipo... No Brasil seria, né? O pezinho até... O segundo grau, né? Ou a faculdade. Acho que a faculdade aqui não tem, não. É um college, tá? Olha, gente, que lindo que é aqui. Bem bonito, né? E os condomínios. Aqui é a escola. Aqui é a técnica. Aqui. Olha lá, ó. Técnico. Escola técnica aqui. É. Aí, né, tem um McDonald's, porque aqui toda esquina tem um. Gente do céu. McDonald's é de monte. McDonald's. Não é onde? Olha esses dois que pegam, ó. Aquele lá de abacaxi. Tem um sorvete aqui. Aqui é um negócio aqui. É, onde se tem, né? Os abacaxi. Que é abacaxi, gente? Quando vai comer? É, você vai. Você não. Como que a mãe já comeu e o leão? Foi quando a mãe já fui lá fazer o teste de covid. Nossa! A gente desceu aqui no posto. Vamos naquela loja de... Nossa! Vamos nessa loja de comer. É isso, ó? Olha, a gente vai ter um barco. Tá longe. Não, a gente vai lá. Não, a gente vai lá. Não, a gente vai lá. Tá longe? É. Tá longe. Nossa, acho que é mesmo. Parece que alguém de piso, olha aí, sim. Não parece? Mas é uma tartaruga, gente. Que jovens de ação. Olha lá, vamos ali, ó. Um pequeno, vou pegar um sorvete. Não, sorvete. Quer saber? É um sorvete. Ah, vocês vão ver o que que é. Pera aí. Gente, olha aqui é do monte de marcas. Que é um suco, um pouco de café, ó. Aí moe na hora e já pega aqui embaixo. Tá vendo? Aí aqui tem café gelado. E aqui é tipo, é aquele refrigerante, suco, os cocos a gente pega e a gente vai no sucesso. E é isso aqui que a Anny tava querendo, ó. Olha, misturado. O que é isso? É tipo um shake. É. É uma raspadinha? É, uma raspadinha. É uma raspadinha, gente. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Quais são os sabores? Coca, Manteiga, Dutty, 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 Dutty. Eu vou começar só de coca. Eu não quero. Só peguei aqui. Aqui tem umas tirinhas, gente, de mandioca. Olha aqui. De mandioca. Legal. Tem isso aqui. Tem de... Acho que é banana, né? Agora eles tão pegando as tampinhas pra pôr no copo, ó. Você vê ele. Aí desse lado... Desse lado tem uns docinhos que eu acho que vão pegar pra mim. Porque eu não mando pra gelado, né? Porque já vi o gato escaldado, tem medo de água. E esses cookies, que negocinho. Olha, nossa. Olha os cookies, gente. O desenho. Olha aqui, gente. Que lindo. 2 por 2 dólar. Ó. E aqui tem uns pão de escuroação. Eu vou pegar pra mim. Ele é recheado com chocolate. E esse é com creme. Então eu vou ter que levar um de cada. Aí aqui tem refrigerantes, ó. Tem sanduíche. Tá vendo? Tá pronto. Só com microondas. Olha aqui, ó. Tem as coisas mais perfeitas, gente. Olha aqui, gente. É que da hora. A gente vem fazer. Gente, olha que delícia, ó. Olha isso que tá rolando aqui, ó. 40 centavos, né? Olha esse daqui, ó. Que nós gostos. Olha esse, gente. Esse aqui é a melhor coisa que eu já comprei. Esse é esteitinho. É de milho com salsicha. Aqui é de milho. E depois a gente vai experimentar também. É gostoso? É. Pode ser um pouco de sapicante, mas tipo, não é. Ah, eu quero. E aqui, gente, é o quê? É um tornado, que é tipo um taquito, basicamente. E também tem um eggroll, que é tipo aqueles negocinho que você pegou. É aquele um... Que pegou. Vamos lá, dois, gente. Olha, gente, eu nunca comi. Isso é a primeira vez. E é 40 centavos cada um. Baratinho, né? 40 centavos. Bem legal, né? É isso aí, gente. Gostei dessa... Essa lojinha aqui do posto. Bem legalzinha. Tem umas coisinhas diferentes. Aí, ó. Tem como você pegar... É, aqui fica os colinhos, tá vendo? O papelzinho pra gente pegar. E também tem como você pegar... Eu vou mostrar o que é ali. Eu mostrei ali. É. Aí, aqui você coloca todos os químicos que você gosta. Vai ver. Mas eu acho que eu vou ficar com sede. Não tem mais água, não. Tá, tá. Não tem mais água, né? Tá, tá bom. Aí, aqui tem donuts, gente. Olha só que delícia. R$ 2,19. Ou 3 por 3,50, tá vendo? Aí você compra mais, fica mais barato. Esse aqui é uma delícia, ó. Maravilha. E também tem óculos, né? Aí, aqui, ó. Gente, estamos aqui no carro. A gente já... É... Engenizou aqui as coisas. Nós pegamos... Nós pegamos um croissant recheado de chocolate. É a linguiça de frango. Linguiça de frango. É, o gosto é frango. Eu peguei isso daqui, que é coca-cola misturado com Mountain Dew. O Place pegou de coca-cola, mas eu não peguei porque é raspadinho, é muito gelado. Aí eu peguei esse recheado com creme, ó. Parece que é gostoso. E aí, esse é o meu, ó. A gente não tomou café ainda. Esse café de casa. Então, a gente tá com a platana. Aqui, gente. Pera aí. Olha só. Muito gostado. Tem uma raspadinha aqui. Abacaxi, que é tipo a melhor raspadinha que você já pode... Se fosse de abacaxi, ia experimentar. Ó, eu vou experimentar, gente. Nunca comi. Vocês viram, né? Fica na máquina lá rodando. Vamos ver. Gostoso. É pimentado. É um pouquinho. Mas não é muito. Ele é um pouco picante. Mas é gostoso. Mas a casquinha é crocante. Gente, é gostoso. Olha aqui, ó. Comendo. E eu vou com o meu cinto de segurança. Mas é isso aí, gente. Que nós compramos aqui na lojinha. Só com isso. Gente, as pessoas aqui, né? Passar fome, né? Com 40 centavos. É ali, ó. Com um negócio desse. Tem vários sabores. Se viram, né? A gente pegou esse de frango. Mas tem vários. É bem quentinho. É gostoso. Esse que a gente escolheu. Ele é picante. Ele é ardidinho, sabe? Até quero água ali pro bebê. Ó. No outro, gente. Já, porque também tem... É? É bem gostoso. É aguante a peixe fundo. Eu nunca passei a peixe fundo. É um hot dog mesmo, sabe? Agora a gente vai se aventurar. Vamos se aventurar. Nós vamos passar uma rua aqui pra gente conhecer. Mais coisas. O assamento vai dar no New York. Então eu vou virar a câmera pra vocês verem com a gente também. Ou se nós vamos sair andando por aqui. Vamos lá. Nós estamos passando no pedágio lá, aí é automático, já cobrou aí o carro. R$1,34. R$1,34. R$1,34, gente, é baratinho a cidade aqui. É diferente do Brasil, né? R$1,34. R$1,34. É baratinho. Não é caro. R$1,34. R$1,34. Eu vou filmar pra vocês também. Chegamos em casa. E aqui está a ração dos pitinhos. Olha aí. Pegamos isso daqui também. Minhoquinha. E um brinquedo parceiro. E a raposinha. Olha aqui, gente. Que bonitinha. Ficou toda feliz. O Junior está aqui. A Raquel também. E a Anny. Olha lá dentro. Calma. Ninguém importa. Olha lá, gente. Nasceu mais, ó. E tem um cinza, né? No meio. Você ouviu, amor? O que você falou? Como é que você falou? Todos e todas. O que nós comemos também é pintinho. Eu quero segurar um. Você tem que explicar isso dentro. Olha, gente. Tem um cinza. É, Raquel. Não, não me bica. Aquela é pra ela, ó. Aquela bica. Ah, ela tá bicando chocolate. Raquel sabe que já tá nascendo. Essa aqui, bica. Ela tá escudendo algumação ainda. É. Ou não. Tá descendo. Tá descendo. Ah! O que que tá descendo? O galo. O galo tá ali, longe ali. Olha lá o ovo rachando, gente. Pra nascer, ó. Não, aqui lá é o que eu marquei. Foi assim que ela rachou. Olha lá, olha lá. Olha lá. Rachando. Aqui lá tá. É que eu marquei todos os ovos. Porque as outras galinhas que tá botando, eles vim botando. Gente, já estamos aqui. Vamos começar a jantar o almoço. Aí tirei essa carne aqui pra fazer pra mim. Tá vendo? E aqui é uma galinha. Essa galinha caipira aí do quintal. Só que aí o freio separou em saquinhos. Porque só ele que come. Então só uma porçãozinha pra ele. Isso daqui. Então eu vou fazer isso aqui pro almoço. E vou ir gravando aí pra vocês. Tchau. 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 Ela gostou. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, se inscreve no meu canal se você ainda não foi inscrito pra poder me ajudar, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você quer ver aqui nos Estados Unidos. Deixa sugestões de vídeo também, tá bom? Então, super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho